Até poucos dias, Porteirão, que fica no sudoeste do estado, não tinha nenhum caso de covid-19. Foi uma das últimas a registrar contágio. Mas numa região agrícola e em plena safra, apesar de diversas medidas, é impossível impedir a disseminação do coronavírus. Diante disso, a Federação Goiana de Municípios realizou uma pesquisa para analisar a tomada de decisões de várias cidades, com relação ao decreto 14x14. 111 municípios acataram ao que foi estipulado na íntegra pelo governador e passaram também a trabalhar em blocos para evitar o avanço da doença. Os municípios pequenos estão trabalhando em bloco, ou seja, 10 cidades, 12 cidades, 15 ou menos ou mais, para tomar as ações em conjunto. Por quê? Muitas vezes os moradores das pequenas cidades, cidades melhores, têm a necessidade natural de se locomover para a cidade maior, ou seja, para a cidade de Paulo. Então, mas as ações, nós temos reunido por 20 conferências em regiões diversas do estado, acompanhando essa mobilização. Já outros 120 municípios adequaram o decreto à realidade de cada região. Criaram estratégias para que o comércio continue funcionando. De todas, uma que tem se mostrado bastante eficaz no controle de aglomerações é a proibição da venda de bebidas alcoólicas. As decisões de fechamento do comércio, de comercialização de bebidas alcoólicas, foi um ponto crucial. Por quê? Existe aglomeração, você coloca um estabelecimento que roda 24 horas, as pessoas saem ali sem você ver e vai comprar bebida alcoólica e vai aglomerar nas praças ou nas casas. Então, muitos municípios tomaram as decisões em conjunto, que eu disse agora há pouco, no sentido de proibir bebida alcoólica após as 18 horas. Então, são ações pontuais, mas que dão resultado.